X O Sasa G Peraí, caraca Eu to animado mas eu tenho que botar uma música Mano, eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia, olha só já aparece logo Tower of Gods Open Eu amo, eu amo Tower of Gods Eu até quero não sei cantar Mas eu sei o ritmo Se eu tomar spoiler tu vai apanhar Eu não to nem que nem bater É o vídeo deles Salve meus boas, então gente hoje a gente ta trazendo ai pra vocês Um hack de que eu amo mano Eu não sabia que top era Do Street Kids que era o nome da OP Do Top God E pra você que não Não viu ainda esse rostinho aqui no canal Eu me chamo Gabriel Agostinho Hoje eu to nervoso Então pra você, já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like e ativa o sininho E vamos chegar de enrolação, não vou falar mais nada porque eu quero ver esse vídeo Caraca ele tem olho azul? Foi a intenção minha Foi lento, não é mais Tipo, olha isso mano Nossa, é Tokyo Ghoul! É Tokyo Ghoul! É Tokyo Ghoul! Isso me lembra o Andar da Morte de Tokyo Ghoul Mas não tem no anime, tem não Eu vou querer soltar a spoiler que vai tomar Um Deixa alto! Caramba eu não quero ficar surda Cara, eles são muito bonitos Tá mal Corre, corre! Cara, quem é bem doideira? Eles estão meio que no espaço Olha isso! É rível! Ah, eu gosto muito Sim, mas acho que eles não fizeram pro anime Eles reaproveitaram É, acho que reaproveitaram isso Olha isso! Nossa! Tu pegou essa sincronia? É uma segurada, moleque Cara, só lembra do Pan Cara, só lembra do Pan Mãe, eu que posso ir tomar daqui a pouco Nossa, é uma doideira Ai, que susto Eu pensei que a gente ia puxar em uma faca Caraca Mas os defeitos estão muito iluminando Nossa, esse clipe é muito bom Esse clipe é muito bom Esse clipe merece ter essa música Ela tá quebrando, meu Deus Ela morreu Você vai morrer? Cara, esse clipe merece essa música Corre! Ah! É muito bom Caraca, é uma dançadeira Bateria Bete! Caraca, é muito maneiro Olha isso! Cara, é um dos dois Cara Mano Essas, não tinha nada nenhuma Essa, tá? É muito bom Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Tem Olha isso, vamos Olha isso Olha isso, mano Nossa O que é isso? Na moral, eu vou bater essa música Cara, eu não sei Muito maneiro Nossa Olha isso mano Pelo amor de Deus, eu vou bater essa música Já acalmou? Você estava todo nervoso E ai Tof God Calma, calma um pouco Cara, é porque esse clipe é muito bom A entrada de Tof God é muito boa A música é muito boa, é tudo muito bom mano Eu to amando esse grupo deles As duas músicas que a gente viu, eu falei caramba Foi qual o God's Menu Cara, é muito bom De verdade mano Eu tenho baixado essa música Mas não a versão completa, eu tenho só da Up A parte que faltou na Up também é bem legal Na moral filho Gente, eu amei de verdade essa música Obrigado pelo comentário Porque eu queria muito ver Vamos ver agora a canção A gente vai até mandar o salve real mano Não, não entrava não Aqui, curiosidade TXT, TXT a gente vai reagir também Tô ficando mais doida Tô ficando mais doida Quarentena Aqui foi a Lawana Regis Salve Salve Lawana Cara, amei a recomendação mano Eu ia morrer sem saber que essa música era deles Eu amei de verdade Então gente Muito obrigado por terem assistido a esse hack Vamos ter mais vídeos aí durante a semana Espero que vocês amem tanto quanto eu Tower of Gods que é um anime assim Muito bom Muito bom, muito bom, de verdade Assim, o mangá ainda é melhor Mas o anime tá muito bom Então, acompanhe Então valeu rapaziada, tamo junto Tchau Me patrociona Patrociona Tipo e me patrociona Me patrociona